Projeto 366, episódio 81, hoje dia 21 de março, gravando do jeito diferente aí, sugeriram, tá, esqueci o nome dele, fizeram uma sugestão no YouTube, pra que eu possa gravar onde eu estou indo com o caminhão e comentando, né, e conversando. Não é esse jeito aqui que eu imagino, tá, vou tentar fazer, vou comentar sobre esse, nessa sugestão, é, o que que eu imagino, porque que eu não faço ainda, mas enfim, só ontem, é, pô, ontem tava mortaço, tava exausto, tá, bateu uma canseira, até porque eu venho de terça, quarta e quinta, né, Venho de três dias entrando, seis da manhã, que não é legal, não é gostoso, tá, mas enfim, chegando na hora de ir embora, ele fala o horário do dia seguinte, aí todo dia, né, desde segunda até ontem, seis horas, seis horas, seis horas, E depois de três dias, entrando seis horas, acordando ali por volta de dez, cinco pra cinco da manhã, deu uma baqueada, deu ontem, deu uma baqueada, né, hoje tô um pouco melhor, mas também, é, acumula com a semana de trabalho e com a academia, né, comecei a academia, Viram um vídeo aí, acho que foram na, foi na segunda-feira que eu comecei, fui todos os dias, tá, todos os dias, aí, três dias, hoje quinta, é, hoje vai ser o quarto dia na semana que eu vou, Então, né, o corpo já tá começando a falar, dá uma, dá uma maneiradinha, né, dá uma maneiradinha, então, hoje pode ser que eu chegue aí, agora são quinze pras quatro, a ideia é chegar em casa, tomar o banho, descansar um pouco, Quem sabe até dormir, é, uma hora e meia, duas horas, pra depois, mais tarde, ir pra academia, parte boa da academia, é que, né, é vinte e quatro horas, então, essa é a parte boa, tá, eu não faço nenhum tipo de aula, Chego lá, eu faço uma esteira, faço um equipamento ali, uma série rápida, fortalecer principalmente o joelho, né, tô sentindo umas fisgadas no joelho, então, dá uma fortalecida e perder a pança, né, essa é a ideia de perder a pança Pessoal, hoje, quinta-feira, ontem a gente já sentiu que o tempo ia virar, cês tão vendo, né, tá sol, né, cara, agora vinte e um graus, pô, até me surpreendeu agora, porque eu tava pensando que tava mais gelado, Mas hoje de manhã tava onze graus, até postei um vídeo rápido ali no Instagram, é, já duas blusas de manhã, cara, estamos no verão, né, olha só, agora, quatro e meia da tarde, vinte e um graus, E foi sofrido, vai, sofrido hoje, seis da manhã, viu, caraca, parece que hoje de ano passava, é, uma sensação estranha, porque tá onze, doze graus, tá frio, cara, não tá calor, mas o sol é desse jeito aqui, cara, aí tem hora que você não sabe Se você liga o ar-condicionado ou se você liga o ar-quente, tá, então, aquela falsa impressão que pelo sol você fala, vou sair, deve tá gostoso, né, porra, tá, vem o vento gelado, cara, é uma sensação, cara, é, Desculpa, mais uma vez, todo mundo que fala que o clima da Austrália é igual do Brasil, cara, é uma puta mentira isso, cara, isso me deixa muito nervoso, isso me deixa muito nervoso, É, você sai do, você sai do caminhão, você fala, caraca, vou pegar um, um ventinho bom, vem aquele vento gelado, aí você entra no caminhão, aquele sol quente, queimando, e assim o dia todo, né, e a, a, se a saúde não tiver em dia, né, a saúde vai embora, né, a saúde vai embora Pessoal, é, hoje quinta-feira, né, amanhã vai completar dois meses de trabalho, dois meses de, de empresa, né, nessa empresa que eu tô hoje O que que acontece, eles já estão com graça já de querer me dar aquele side loader, né, aquele caminhão com os braços laterais, né, comentei com vocês aí, nessa semana, perguntaram o que que eu achava, eu falei a que eu preferia, né, Ficaram onde eu tava, né, até porque o salário não tem nenhuma diferença, então, mais trabalho com menos um salário, né, vão ficar onde você faz menos esforço físico e menos dor de cabeça Mas hoje já lançaram na minha mão de novo E amanhã, já carreguei pra amanhã, então, amanhã é essa pica aí Tá, vamos trabalhar com o side loader Porque o, segundo ele, o cara tá doente, o motorista Pra mim, ok, de vez em quando, é, ajudar, né É uma ajuda, né, não sei nem se vai me pagar mais, só, é, pra isso, né Uma que nem me chamaram pra falar de salário Porra, salário é X, nem me falaram Só tá indo, só tá indo Mas o italiano, né, isso que é a parte engraçada de estar na Austrália, né Tipo, a gente fala com o italiano Aí o outro cara é do Egito, o outro motorista é da Índia E tem os australianos, né Aí eu falei com o italiano, gente boa, mais novão também Aí ele falou, cara, se eu soubesse, nem eu não tinha pegado Falado que eu sabia mexer com esse side loader, né Ele falou, cara, é muito pica É muito pica e o salário não, o salário não compensa Tá, é o mesmo salário e você ganha uma hora a mais no dia, né Então fez oito horas, ganha nove Tipo assim, porra, velho Por isso que falta gente, entendeu Por isso que falta motorista, um monte de empresa procurando Por isso que não fica ninguém na empresa Os caras falam que roda muita gente, é por isso Pô, trabalho não tem esforço físico? Não, mas a tensão é lá em cima, né E, porra, é um caminhão de não sei quantas toneladas Carregando um container de vez em quando de 27 toneladas, né Então não tem esforço físico, só que a responsabilidade Pô, não é nem 100%, é 1000% de responsabilidade tem que ter Então aí você vê pra cima e pra baixo Precisa de motorista Precisa de side loader Precisa de MC, né Multi combination Meu é HC Heavy combination Lógico Pô, até eu daqui a pouco Vou completar aí amanhã dois meses Daqui a pouco, né Imagino ficar mais alguns meses aí Pegar uma experiência E daqui a pouco, ah Uma empresa ali Pagar Cinco dólares a mais por hora Fui E é assim que funciona na Austrália, cara Tem o que fazer Tá, o pessoal fala Não, é padrão Os outros motoristas falaram Não, o salário é padrão Não adianta nem perguntar Então não adianta ficar, entendeu Aí daqui a pouco Começar Ah, cinco, seis meses a empresa Começar a mandar currículo Se outras empresas Entrarem em contato Primeira coisa Quanto que é o salário E também, né Não dá pra também Hoje a parte boa dessa empresa É que é dez Tô falando com vocês Tô chegando já em casa, né Então é dez minutos de casa De manhã Treze, quatorze minutos Tá, então Também não quero também Trabalhar uma hora de distância Pra ganhar cinco a mais Aí eu também não vou Aí eu também não vou Senhoras e senhores Eu também não vou Tá, hoje Gravamos aí o primeiro Too Good Podcast Já editei Falta algumas informações Pra colocar no vídeo É, amanhã Vou até mandar mensagem Pra menina Pra confirmar com ela Tá, pra Pra gente Né, amanhã Possivelmente A gente já grava Outro episódio E a partir de semana que vem Já começa a subir Já começa a divulgar Fazer cortes Tá, e Semana que vem É feriado Então Né, com esses dois Se rolar esses dois episódios Um já Temos, né Eu e Luana Se rolar o outro episódio É, já vou Né, já é legal Que eu já tenho Um vídeo pronto Pra mandar pra possíveis É, possíveis, né Convidados, né Pra eles Pelo menos Verificarem a qualidade Tá Qualidade Não sou um cara tão conhecido Né, nas redes sociais Estou começando Então Né, eu quero tentar Fisgar Possíveis É É Pessoas pra participar Do podcast Em função muito também De Qualidade do Do trabalho Tá, e Enfim Pessoal Vou acabar crescendo Também, né É Por mim Pela Luana Mas também pela Qualidade Do podcast E dos vídeos Que eu tô fazendo E é isso pessoal Já cheguei aqui Caramba É Soando aqui Pra não ter nenhuma Nenhuma Ruído Nenhum Barulho de fora Interfere muito No No vídeo Né Esse vídeo aqui Que eu tô fazendo Enquanto eu tô dirigindo Que a grande questão Né, que o cara falou Pô, faz um vídeo Você dirigindo É Dois empecilhos, né Um Tem que ficar O dia inteiro Com o ar ligado Que eu não gosto muito Pra que Possa se ouvir Alguma coisa Que eu fale, né Porque o barulho É Pô É muito barulho da rua E outra Que eu uso O celular, né Como GPS Tá, então Pode ser que role Mas eu Tenho que pensar Em outra possibilidade Em outro esqueminha Pra gravar Esse vídeo O que mais pessoal Eu acho que é isso É uma bosta, velho Um dos piores lugares É aqui, ó Praticamente um minuto De casa E Ali Ali Fechou O semáforo Pode ser que alguém Pare aqui Pra eu passar De vez em quando Aqui é quase Quatro, cinco minutos Aqui, ó Esperando Ó Vai, para Eu vou entrar Fui Chegou ali Era Três e meia Entreguei as chaves, né Aí ele falou Quer fazer mais um pouco de hora Falei, porra, velho Qualquer Eu não sou de negar não, velho Mas qualquer outro dia Eu iria Mas hoje também Qualquer saídinha agora É Uma hora e meia Duas horas pra voltar Preciso de dinheiro, né Quem não precisa? A gente sempre precisa de dinheiro, né A gente trabalha pelo dinheiro Trabalha por prazer Muito pelo contrário Mas hoje Hoje não dá Pra fazer essas duas horinhas não